E aí jovens, aqui quem fala é o TioSan e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon que seja online e dessa vez o nosso primeiro vídeo já valendo só em Lua 10, aqui em pleno domingão depois de pré-release, tô aqui ao meu lado literalmente com o Gustavo Ada. E aí galera, hoje nós vamos gravar o deck do balaco-baco do momento que todo mundo quer falar sobre, que é o tal do Shazam, só que Shazam, será que é Shazam? Shazam eu achei saudável também, o Guto colocou uma palavra boa, eu achei que é isso. A gente tá aqui com uma lista levemente alterada aqui dos padrões japoneses ali da final, porque é um deck basicamente extremamente explosivo, né, a ideia desse deck é Kiao e Fu T1, sempre. Ah, Kiao é o Welder, né, se encaixar o Welder também é bom. O Soldador ali, né, a gente basicamente, o que que é? Isso aqui é o monstro, vamos lá. Ele tem 270 de vida e tem o Ultragem, então ele vai devolver o Welder. Na verdade quando essa carta foi revelada, é importante falar que ela não era uma carta boa. Não era tão bom. Não era bom. Tinha o Welder ainda, né. Aí quando revelaram o Welder, virou outro papo, entendeu? Quando colocaram a Soldadora, você liga duas cartas de energia de fogo na mão e ainda compra três cartas. Muito parecido com o efeito do Ferreiro que fazia no deck, porém, era da pilha de descarte. Ah, não, é muito melhor o... Muito melhor o Soldador. Tem sombra carta também. Ainda compra três cartas. Aqui você tem cartas pra pegar da pilha de descarte, o Cristal de Fogo, você pega três cartas de fogo da básica ali, da pilha de descarte, coloca na mão. Você tem o Silex de Fogo, que é a carta que também subiu, né, muito. Era uma carta que estava tipo um dígito aí, subiu infinitamente, porque vem dragões majestosos, é meio canseira, dragões soberanos, na verdade. É uma ultra ball pra quatro energias de fogo. Você descarta duas cartas da mão, pega quatro energias e põe na mão. O que é um Silex? É... Esse negócio aí. Eles estão inventando... Não, o Silex existe. O que não existe é em Keteco. Em Keteco eles inventaram a palavra. Aquele Pidgeot Spinner lá. Eles tão bons em inventar a palavra. Aí... Pegou ali as energias, recupere energias, coloque energias na mão e temos o velho Kyaui. Você começou a partida? Kyaui. Não começou a partida? Tenta bater de Volcanion. Volcanion, por uma energia, liga uma energia do baralho em um dos seus pokémons, só que se você for o segundo a jogar e for o seu primeiro turno, você vai ligar três. Então são três formas explosivas de você colocar infinitas energias no primeiro turno, praticamente, deixando seu Charizard humildemente no T2, batendo 230 e o seu oponente que lide com isso. Ele baixa 230 e não pode bater de novo. É clássico isso do Charizard em si. Esse ultragem é um golpe característico do Reshiram aí. 30 de dano, mais 10 pra cá de dano nele. O GX dele não é tão legal, assim, na minha opinião, mas pode ser útil. O Extra. Ah, não. O Extra é muito bom. Sem trezentão? Tipo, você tem quatro energias. O cara baixou... O cara tá batendo no Gestiran. Você pode dar o Elder, ligar seis e dar três, hein? Ah, na Mirror. Essa é a calda Mirror. Entendi. Aí, três energias de fogo, eu acho, é, eu gosto dele do lanche ser uma energia a menos. Em algumas situações, você consegue usar esse, não usou ainda o GX. Dá pra carregar T1. Fecha o seu nocaute, show de bola. Mas vai depender cada um aí de cada partida. É mais que os outros efeitos, geralmente, são tipo, parece que são muito Brokins. E o efeito dele aqui, se tiver três energias a mais, ele bate 100 de dano a mais e ignora todos os efeitos. É, ele não é tão bom que nem os Extra Tras dos outros, mas é bom. Era, era mais ou menos esse ponto que eu queria. Temos aqui o Absol, que é pra Zapdos, né? Turma de Zapdos aí, normalmente. Sim, tenta dar uma atrapalhada nos Zapdos. Dois Volcanians? É dois Volcanians mesmo? A gente tava nessa discussão. Vamos manter? Ah, vamos manter pra... Contra Zapdos também. Dedenia, novidade e monstra aí da coleção. Descarta a mão, compra seis, não é o Shining de todo dia, mas é um Draw Power. Funcional. Final. Nós temos, sei lá, tipo, só pode usar uma habilidade dessa, né? Senão é uma coisa importante de falar. É, já pode, tipo, mandar quatro DTN geral daqui toda. Comprar vinte e quatro cartas em um turno. Então, pra segurar um pouquinho aí nessa ordem. Temos o Giraxi, Desejo Estelar, você vai olhar as cinco cartas aí do seu topo do deck, já é uma carta mais batida aí da coleção passada, vai ser um achador de itens e tudo mais. E aqui nós temos uma linha de três Giraxias e dois Skates só. Então, aquela coisa, alguém que foi no acauteado, a melhor opção possível de subir é o Giraxi, mas... Tem três Suites também. Três Suites, três Suites. Temos o Marshadow pra tentar, depois que a gente resolveu o nosso jogo, tentar dar uma secada no oponente e continuar comprando cartas. Uma Lely, um estádiozinho em fábrica de calor. Já porém, eles não gostam dele, né? Mas é que é realmente muito broken. O Marshadow, uma coisa interessante que eu acho muito importante ter dois Marshadows hoje em dia é por causa do deck de Baby Blaset. É um deck que, realmente, ele não gosta nem de Juiz, nem de Blaset. Sim, se você pegar o Marshadow nele, ele não consegue chegar ainda. A Gardevoir, não sei se vai virar, mas a Gardevoir também não gosta muito não, viu? Gardevoir e Silvan. Tomar esse Marshadow aqui, tomar Juiz, ela não fica muito feliz não. Não? Não. Temos bolinha de Ninho, temos a outra bola, a bolsa, cara. A bolsa da aventura é necessária nesse deck? Sim, eu não gosto, né? A bolsa. Eu sinto que você tá usando, tá sobrando espaço. Entendi. Você trocaria pelo quê aqui? Aumentaria o Floresta? Aumentaria algo aqui já de cara? A gente já tira. Mantém. Ah, terceira choice. Terceira choice, vai. Terceira choice. Terceira choice, eu achei agressivo. Importante. Três Guzmas, pra gente dar alvo e explodir quem a gente quiser sempre, o que é o izinho do T1, Soldadora Monstra, uma Cíntia só que é meio que opcional, né? Como tem Lely, algumas pessoas vão gostar de sim, outras vão gostar de Lely. É um só. Você, teoricamente, nesse deck não quer usar esse Apedra. Você quer manter o fluxo de Soldadora aqui. Tipo, se você usou... Eu não gosto de Lely, porque se você usou Lely no T1, você automaticamente não bloqueia o Elder. O que é ruim. Pra isso, né? É sim. Então, basicamente é isso. Vamos ver se essa explosão te acabou mesmo, esse negócio todo. Lembrando que, talvez pareça um pouco estranho, mas a gente tá aqui no tipo mansão playground. Então a gente tá no apartamento, a galera tá almoçando, a galera tá dormindo, tem 15 pessoas aqui. Mas é um lugar que a gente consegue gravar, pra gente já botar essa primeira gameplay no ar. Então, olha lá, a gente perdeu a partida que a gente caiu. Fica triste. É. A gente tava aqui e a gente desligou o computador, simplesmente. A gente perdeu, mas a gente, sem problema, a gente começou o jogo e é isso aí, show de bola. Vamos pegar o Biblo, que... Ele tem uma moeda linda do Zotodai. Pra jogar moeda. Eu nunca reparo em moeda. Oi? Nunca reparo em moeda. Tanto que quando eu uso a console online, eu sempre... A do Arceus Vermelha, show de bola. Eu acho que é a primeira, né? É a top. É, então é ela mesmo. Viu que sempre dá coroa. Sem liga. Toda vez que eu venho aqui, eu falo que dá coroa sempre dá coroa. Olha lá. Essa mão, pose, hein? É mesmo. É, não tem energia, né? Tem que comprar... Não, não tem pokémon. Não vou dizer se é possível. Vamos dizer se é que é, esse que é, olha aí. Ah, agora vamos achar essa bola de mim. A gente tem que achar uma busca urgente. É, agora... Não, gente. Resenos pelo melhor. Tem sete buscas de Pokémon. Ah, não foi hoje. Ah, fica com o Elder. Ah, já tem o Cristal, não. Fica com o Elder. Ainda tem a Cint, né? Mas deu uma Cint ruim, né? Aquela Cint não é melhor do que nada? Depois eles vão dar a Cint. Porque pelo menos eu retirar a energia, dá pra carregar tudo. Faz o Absol ou não? Ah, não. Ele tá de dito, ele tem sajo 1 e tal. E não vai valer a pena. Olha, foi um começo bem ruim aqui pro Retisarge, né? Não é aquela explosão que a gente queria mostrar. Caramba, a gente tem o Marshadow. É, dá pra fazer o seu Ultra Ball em ficar com só o Marshadow e o Elder na mão. Dá o Marshadow e tentar atirar uma energia pro Retisarge. Então é isso, o Ultra Ball na Choice Switch. Faz o Retisarge. Ó, tem o D.D.N. também, mas... É verdade, é que eu não tô acostumado a ter ferido. Mas seria o D.D.N. ali pra você? Não, não. Eu acho que não, né? Não, não. A gente quer o Retisarge, senão... Achou a sua energia. Ah, eu tinha energia e já era. Se tudo der certo, ele travou. E já vai perder o jogo agora. Tá longe dele perder o jogo. Bem longe. Às vezes ele trava sem nenhum básico. Eita. Eita, um matador aí, ó. Ah, que chato, bicho. Esse é um... Não sei ainda se é um controle. É um Zoro. É um Zoro, é um Zoro. É um Zoro gastar um inferno de água. Ele pegou as energias. Bate 6 mais 20... Se tiver 4 energias, ele mata. Ah. Se tiver 4 energias, ele sempre mata. Mas ele tem que ter 3, né? Ele vai ter que usar triple. Ah, mas... Não sei se você tem. Normalmente, tem. Ah, tá. Tá o estágio. Tá até certo. Tá o... Girashi. Se vier um silico no Girashi, tá bem. Ah. Fica com... Não sei o que fazer. Sou em... Agora eu tô arrependido. Se tivesse pegado o Skate, eu teria que trago outro. X-Zard, dado que há. Ah, dá um... Que há o energias, dado que há. É isso? É. Tem muito mais que poderoso. Porque a gente vai ter que tomar... Não, não. Fica 5 não, pô. Ah, é? Falou pra 5. Não, pra 5 não. Vai. Ah, é que pôr uma energia mais. Mas ele morre, compara. É, esses bichinhos d'água. Aqui, vamos ver o que esse dito dele vai virar. Eu te pergunto. Tem que ter que sair doente. O quê? O chaco ali. O Charizard? Não, o outro maluco ali. Não sei. Não ganhei. Não ganhei. Mas ele escolheu ganhar o Charizard. O Zoroark também agrada a sua legisla. Agora, hoje em dia, você ganha de um, você ganha de outro. Será? Será que vamos ser explodidos no T1? Pelo Zoroark? A gente deu tudo os troca. Acho que... Tem que achar de arma. Ah, não vai bater nada. Ele vai bater 140. É só isso que ele quer dar vida. Esse momento foi o bem, que era uma pet grande. A gente não tem energia. Ah... Jesus. Tem que fazer outro Charizard. Ah, dá o D&D. Acho que é melhor chance da gente fazer um Charizard que o D&D. Descarta o quê? A Lely? Tudo. Tudo menos o Switch, que aí a gente dá Switch com o Girachi e depois... E dá o D&D. É muito bonitinho essa cara. Eu sou da minha chinchila. Eu sou chinchila? É. A que você não matou. A que eu não matei? É. A que ainda tá viva. É. Por acaso, tá em casa. Entendi. Por isso que, né? Ainda bem que eu matino a distância aí, né? Pra ajudar. Dá o... Dá o Girachi. Ah, não. Dá primeiro o... 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 Tem o Cristal. Essas cartas novas eu não tô acostumado. É, dá o... Agora o... O Girachi. Ah! Não acha Charizard, velho. Ah! Vou pegar a Choice. Tem o segundo atacante aí. Dá o... O Elder. O Aninho. Não. 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 O Elder tem que ficar no finalizar. Exato. Não, pera, pera, pera. Ah, pra ligar a Home Energia. A gente não ligou outro turno, né? Não. Vamos ligar a Home Energia no nome da Juizade. Cristosa. Eu acho que ajuda bastante, porque depois a soldadora foi do já e... Dá um jeito de achar. Se tivesse vindo antes, a gente percebeu a hora de... De... De recheio da Juizade. Recua e... Pula. Não. Não. Pode ser. Pode ter dado uma leve no piada. É, podia ter batido com o PNAD. Também tem essa. Eram e mataram. É, também. São 12 level no piada. Porque, olha os cards rapidinho. A gente podia ter carregado o TortoNator. Entendi. Eu adiro TortoNator, quero não rex e tal. A gente já tinha sido perdido. Mas é bom que a gente mostra a folga do rexar. A gente nem tá sabendo. Que folga? A gente não tá ganhando. A gente tá ligando. A gente tá ligando. Pera lá, pera lá. A gente tá batendo com... A gente tem 3 Guzmas. A gente só tem que bater duas vezes. Pera, esse alizar. A gente só esqueceu de deitar. Já tá morto. Não. Tem que achar 3 Guzmas. A pessoa esqueceu. E 3 Guzmas, eu sou a dupla. O Slowking é 3 Guzmas. Não, mas já tem 1 milhão de dano aí. Não, aí ele ataca com 3 Guzmas. Não, aí a gente já teve muito dano. Ele podia fazer um Zoro com o Luplo. Ah, sim. É, mas é 3 Guzmas. Ah, ele vai ter que achar esse rolo aí. Ele vai achar, mas parece que ele monto. Olha aqui. Achou? Ele não morre. Ele tem 120? Tem, mano. O Reshiran é fundamental, né? O Reshiran. Tem muita coisa com 120 no formato. 120. 120. E zoom? Embaçado. Ah, mata o Slow... O pequeno. Mata o Slowpoke com o Boquenion? Uhum. E só? Ligando o turno? Ligando o... Pode ligar em qualquer lugar, menos RxH. Sério? Não, então não liga, ué. Não, não. Tem que ligar. Pra aumentar o dano. Pô, cara. Por que ele tá marchando? Porque... A gente quer que ele bata menos com o Slowpoke. E a gente consegue ainda fazer outro RxDard. Quanto menos jogou? Hum? Só... Não cartou. Não bateu nenhum agora. Parece que... Aí, ó. Ó o Bad aí, ó. Só não é que ele compete. Se ele não matar o... Se ele não matar o... Se ele não matar nada... A gente... Se ele não bater no RxDard, a gente ganhou. Todos meus calcos. A gente montou outro vulcão... Eu só quero que a gente ganhe essa parte. Ele foi tudo errado. A gente não conseguiu. A gente não ia ter dado nessa vulcão. Ou não? Não. Dá tempo ainda. Não, não. É porque a gente não consegue falar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Se for pra dar certo, né? Vamos assistir aí, ó. A mata não vou o que não, não. Falta o básico. Ele tá aí. Ah, ele deu. Ele deu com o coelho. Acho que sim. Não, não deu. Não tem um up aqui. Não deu não. Vou te falar aqui. Se ele não baixar o do do pequeno... Ele perdeu aqui. Deixa eu ver que a gente vai matar aquele smokey. Ah, ele perdeu. Ah, ele perdeu. Aí, o cara encaixou tudo aí, ó. Tô mostrando. Ah. Ok, a gente não ia tentar que ele não teta na balança. Ele vai teta. Vai teta. Vai teta. Dá o estágio. A gente não deu o GX ainda. A gente pode matar com o GX e não mata. Porém, ele tem a faixa. Então, mata. Estágio primeiro. Aí. Dá o... O I.Dash. Vou ver o... Dei três quintinhos agora. Ah, deu o Welder. Descartamos muito os Welders, né? Aqui. Não, 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 não. Mas são três, né? Vá, vá, vá. Que algo que são três? Ah, pega o... A Lele tá nos cards? Tá. Entendei. Não, 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 não. Você descarta ela pra fazer um... Um deles. Pega ele. Hum. A gente... Peraí, pega... Não sei. Pega o... Seelix? RQ. Seelix? Seelix ou... O General. O Vídeo é menos carta, menos carta. Ah, eu não entendi. É, o Vídeo. Entendi. A outra bola na faixa e... Busca o Jirashi. E vamos tentar o Welder de novo. O que é que eu queria deixar o estádio, dá só eu, dá só o Jirachim Sem Welder pra você Ah! Pega o Burma Pega o Burma E... Com o Shazer Passa Passa É, Passa A Shazer com o Guzman é muito boa É, não É, não É, não É, não É, não Dá o Guzman no... Peraí, peraí, peraí Dá um Dá Dá Se der o Guzman no Snow King, eu acho que é interessante, não? É, não tinha algo É, dá um... No King E só o Guzman Tipo As... Tá, esse é o Guzman no... Esse... Esse é o Guzman, né? Esse é o Guzman Esse é o Guzman Esse é o Guzman Esse é o Guzman Muita vida, né? O Guzman Não adianta O Guzman O Guzman O Guzman O Guzman A dificuldade aí do... Talvez a importância do Guzman O Guzman O Guzman O Guzman O Guzman O Guzman O Guzman É o nosso amigo Puka lá, cuidando dos números mágicos do Pokémon CG Como assim? Ah, e ele ajuda lá na equipe estratégica de definir essas coisas Ah, é? Não sabia disso Vai vir o Perge Ele acima O site oficial tem o nome dele em tudo Ah, pra fazer esses números? Tipo... Ah, porque... Ele revisa, né? Não é que tipo... Ele faz Tipo... Ele olha e fala Ó, aqui 10 de vida a mais E não é que a opinião dele é a final Ele faz parte da equipe estratégica do Pokémon CG Enfim, nessas coisas Ele é um doce Ele é um doce A gente pega o Guzman... É, acabou É, ele foi bem burro A gente só precisa de um Guzman ou uma triple pra ganhar um Guzman E olha a situação, acho que a gente vai ter que matar ele Quem dá o... O Girashi Eu preciso de um Guzman E eu vou comer gente Eu cago Pela Vila Vai com um Skate Não tem mais Girashi Não tem nada Não tem nada Não, dá a Nash Só pra G Actually Girashi Ah... Ah beleza Liga Energia Esse é o Sol não ganha um jogo pra gente, não? Todo mundo inteiro. Ele vai ter que voar, né? Vai ter que achar um Guzman. Será que ele ganha um jogo? Vai. Pega uma roupa aí. Peguei energia, dá Gula no jogo. Reza. Ih, reza. A gente não pode matar a energia. Isso foi situacional, vai. Era o que tinha. Era o que tinha, mas... Que despedida. Bem, é muito difícil ele não ter um Guzman na mão. Não deu. Nossa, ele espalha? Curte. Você acha bom? Eu acho bom. Eu acho que isso daí é a pegada nova do Zoroark. E vai pra esse rumo aí. Eu acho legal. Não vou lá muito de novo. E... Bom, é uma carta que todo mundo já tem, né? Dois, né? No regional de São Paulo. O Zoroark. Zoroark todo mundo já tem. São atualizações baratas, sabe? O Zoroark já tem. O cara tem que comprar energia e persia. Vou pedir coroa. Porque você tá aqui. Mas vai dar cara. Hummm. Hummm. Ai, ai, ai. Você tem que pedir cara, Guzman. Olha que mão roubada. Agora a gente vai fazer aquele turno. Roubando a energia do bichão. Infial e mais nada. Deus que cuida. Não desliga o PC, Guzman. A gente tá gravando. Se você puder não desligar o PC de novo. Já perdeu a primeira vez. A comunidade agradece. E é isso aí. Ai, cara. Achei pra mostrar a pressão já. Pro cara já abrir e vendo assim. Caramba, velho. Tem um Rich Zard com um golpeiro aí. Resga de ouro. O que é isso? Mano. Ele baixou o Manacplica. Ele começa assim, né? Se tiver na mão. Igual tem no flame. E ai você liga duas energias básicas. Na mão. E um. Jesus. Que horror. Mano. Ele vai vir com um Anfaras pra cima da gente. Mano. Ele usa muito o bicho. Eu já vou fazer o nosso turno automático. Quando vem com essa mão. Não tem segredo. Esse Pikachu é maravilhoso. Eu achei muito bonito. Maravilhoso. Ele poderia ser pro. E sabe o que dói o coração? Não. Eu virei pro Vareda e falei assim. Vareda. Separa todos os Pikachu. Eu quero. Eu compro um. Não. Tinha um milhão. Aí ele pegou e enviou os books. Que a gente abriu muita box. O book no Sérgio Lloyd. Ele enviou. Eu falei. Só separa o Pikachu. Não. Você comprou um. Ninguém separou. Ninguém separou. Olha mano. É Picarom. Agora somente Mindblow. Caramba mano. Se eu soubesse que era um Picarom de pecado. Aí a gente não desci né. Então eu desci. Ficou bonito. A gente teria conseguido isso. Ah. Aí. Ainda dá. Beleza. Vamos matar o Kiko. Que pena né. Com o Marshadow ou sem o Marshadow? A League of NG no Vol. Vai vir dar o Marshadow. Ou a League of NG no Vol. Ah. Que triste. Ainda tem um monte de coisa. Abaixa tudo. Abaixa tudo. E aí no Kote. Você fica triste seu coração. Humilhado assim? Eu não. Eu não sei se vocês acham que eu tenho muito afeto pelo Picarom. Você tá errado. Eu não tenho nenhum afeto pelo Picarom. Se ele escutar isso ele vai ficar chateado. Se ele escutar isso ele vai ficar chateado. Entendeu? Ele te escolheu. Ele me escolheu. Ele me escolheu. O deck te escolheu. Não fala isso. E esse é tão bonito. Você não usou esse né. Esse eu acho que... Não. Não tinha. Eu tava pra tocar os meus Whart. Tipo... Os dois regulares são bonitos. Eu não gosto não é. Porque o Fuart ele tá meio... Ah. Todos são foda. Porque o Fuart ele tá meio mal. O Rainbow é sempre Maia. Mas eu... Eu usei os regulares mesmo. Porque a arte é bonitaça. Ah. Mas o... É que o... Eu gosto do Pro. Porque dá a... Que mostra que na verdade quem tá jogando é o Zeprom ali. Olha. Olha o tamanho do Zeprom. O Pikachu é só... Só um gás ali. Mas ele tá lá. Ele é a Daenerys pilotando os dragão. Mano. Olha. Cadê aqui ó. Quem tá fazendo o bagulho? É o... Zeprom. Não o Pikachu. Olha a ilustração aqui do que está acontecendo na carta do Pikachu Zeprom. Não. Não é isso não. É isso? O Pikachu tá aqui em cima e fazendo assim... Vai Zeprom. Otário. Ele. Tá bom. É tipo você ter um... Sei lá. Um... Um... Pastor Alemão enorme e tal. E um Pinscher latindo em cima do Pastor Alemão. Ele fala pega Pastor. Aí o Pastor... Será que não? É assim mano. Ah mas ele vai perder o jogo. Ele perdeu o jogo. Ele perdeu o jogo mano. Ele fez questão de perder o jogo. Ele fez questão de perder o jogo. Ele fez questão... Ele perdeu o jogo. Ele perdeu três turnos mano. Eu nunca vi um jogo rápido. Dois turnos. Dois. Parabéns aí o Picarol. pra quem tava em dúvida sobre o que acontece nessa match pra quem tava em dúvida aí sobre o que acontece sobre essa match aqui, eu não vou nem usar bela jogada vou mandar bela jogada porque ele mereceu inacreditável picarom mandou beijado o cara mandou assim nossa, o cara tem tudo não, ele que fez nada ele que fez de propósito olha aí seus amigos aí, o de Nashville o VDG, esqueci quem que é mas é um streamer aí da sua firma nossa, eu pedi carma meu coro que lorde, agora vai ser o Volcânio vai vir na mão inicial não veio mais nada parabéns pelo Volcânio tá jogando uma bola e não veio mais nada show de bola, meu amigo olha o Top Deck só confia no meu Top Deck olha o Mulligan olha o Mulligan Mulligan e Top Deck eu tô curioso, ele tem bicho de água confia no meu Mulligan e Top Deck eu vi bicho de água no... é Zoro Ark de novo Zoro Like com um Snow King provavelmente mas ele tem energia de pedra será que ele rachou as energias em pedúgula e... nem pôr ah, não sei nossa olha o parafim o legal é que seu Volcânio é tão inútil que você podia dar calma não é verdade é muito verdade não é verdade ele foi inútil não é verdade você vai ver agora olha lá olha vamos ver sempre perderam tudo sempre jamais perderam tudo acho muito engraçado com todos os heróis que ririp top deck, top deck ah, mano esse aqui é monte de online, cara é impossível ter essas energias na mão sério olha não, é impossível ó corrigiu corrigiu? corrigiu? o que? uai, mano tudo que a gente tem na vida é isso é a única play não sei se você tá sabendo agora a gente perdeu mas, mano a gente comprou tipo 5 cartas a gente não comprou nada a gente não comprou nada agora eu não acho isso a gente ganha em 3 turnos e perde em 2 esse é o Rish Zard acabou, né o Rish Zard ele trazou todos os outros vambora eu não vou ficar aqui pra ser humilhado mas, o deck comprou 5 cartas isso aí é coisa de online não faz sentido olha aí agora a gente perdeu sabe o que é isso? é o Wism Scott e a gente não tem chance eu achei que era o Mismajor o que é que pede coroa? vai dar cara vai dar cara é o cara já vem molhando impossível como que pode, cara? você ganha as moedas nos torneios também? não impossível é que no presencial eu só peço cara, aí sempre dá coroa entendi no presencial eu acho que é caro isso aí é questão de caráter o cara que perde coroa cara ou coroa? e tem anos que sabe o que é o presente? que isso? o cara abriu com 3, mano? o cara abriu com 3, mano? é isso dá o Neste no Rishizarge já mais ouro tudo? mais ouro tudo? dá Neste no Trutonaber pra apanhar de fato deixa eu usar agora dá o Girachi para mim isso é minha prima lei do Kiowin isso é que eu queria escolher Não dá nada escuro mesmo. Porque não escuro é mais no sul. Aí sim. Descarta a energia e o... Cristal? Ou o Marchedo. Não, o Marchedo é tudo que a gente tem. É de ter viagem. Não, guarda o Marchedo. Tá, então ele tá no Cristal. Vambora. Tiaui, da Amizade. Eu prefiro guardar o Silics. Vai que vem o Welder no... Eu acho. Olha se eu tivesse um Bulls, eu ia ser tão bom, né? A gente tem uma cara de recuo qualquer. Ou acordar, assim. É tipo isso aí, na verdade. Acordar é bom também, né? Vai buscar duas, ela vai buscar... O foda é que, pô, com uma energia já tá fazendo aquele rolê, entendeu? Ela vai começar a combar aí. Não, com um recuo a gente mata bom. Só que tem que lembrar que ela vai fazer os Mismagos aí no último pra nós. Ah! É, agora tá bom. E a gente não tem um Blower. Ah, o Gugman... Você fala o que ele ainda é de fogo? Tem de fogo? O quê? Vai ter. Vai ter? Não tem ainda. Não. Veio esse, esse... E o elétrico. Mas conseguiu ficar. Olha, matou a Mismagos. Aeeeeee! Que merda! Não, eu sei que faz o Mismagos. Mas foi top. Agora a gente tá... Que? Mano, o que que é isso? A gente pode matar aí. Podemos. A gente pode matar a Mismagos. Não. Deixa um. Olha. Eu estou atentado. Não, não, tem a Choice. Então, a gente descarta 5 só. Eu estou atentado. Eu vou fazer isso aí. O que você acha? Ah, eu mataria, tá louco? Ah, boa. É pelo entretenimento da galera. É, lógico. Então, beleza. Isso aí. Pera, 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 pera. Ele tem um estádio, hein? Tem um estádio. Ahn... A gente precisa comprar um estádio também. Falta quem tá marchando. Ah, tá marchando? Se vier um Gusma, a gente... É, aqui de agora, a gente negocia isso. Ah, pra vocês. Ahn... A gente pode dar Viridia no Hirashi. Vai dar certo essa coisa aí. O Elder e comprar energia. Tá achando que não, mas vamos comprar. Abre o olho, Brasil. Olha lá como veio. Olha como veio. É pelo entretenimento, mano. O Arceus começou com isso aí. Ele gosta da comunidade dele. Pegando essas energias. Aí tipo, vamos andar aqui, ó. Leva! E aí? Onde a gente deixa as energias? A gente deixa energias em... A gente deixa das 7, duas energias em campo. Sim. Eu acho que eu deixaria... Ahn... Quais são as duas que a gente tira aí? Quer deixar uma em cada? Não, isso é muito ruim. A gente escolhe um pra ser o nosso... Deixa tudo no Shazard. Tira todos os Dordoneader. É. A gente matou, né? Ah, o Dordoneader é muito bom! Aí, agora voltando pro jogo. A gente ainda vai dar... 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 A gente tem Switch. Agora ele tá se desquebrando o nosso negócio. A gente fica triste. Fazendo o que ele fez. É o Xerneas com... 130. É um atacante não-GX que bate 130. Ahn... Pra ele não perder... Pra as grandes coisas que a gente também pode perder... A gente precisa... Opa... Isso. Mas eu não sei porque ele tá usando esse não. Eu sou muito mais Azern nesse Estreloprisma. Tá ligado? Tipo, muito mais negócio. É... Eu usaria fácil o Estreloprisma. Ele não tem aumentadores de dano, né? Tipo, ele não chega no... Não. Dano do... Ele não mata o Charizard. Tá ligado. Depende. Não. Isso. Isso. Ahn... Tem... Dá Switch com o... Didache. Liga a energia no... Não. Aí mesmo. Tá ligado. Tá ligado. Não. Vocês nem me pau-deck. Dá uma outra bala pra nada. Tá o... Girashi. Sim. Vai, ganhamos. Ganhamos, não. A gente ganhou aqui. Já? Já. Não ganhou nenhum Welder. E aí? Gente... Ainda não. Nossa. A gente tava com a Joi. Tá com o... Verdade. Não ganhou o Guzman. Não ganhou nada. Eu gostei desse deck. Ele é meio rápido. A gente sofre menos. É. A gente tá na quarta partida, Guzman. Sei lá, tá. Mas a gente... Quanto tempo será que ele exige? Ah. Tem menos de uma hora. Não ganhou nada. 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 Se ele conseguir dar energy switch. Energy switch. Energy switch. Energy switch. A gente perdeu. Você acha? Não. Não. Mas a gente ainda não ia perder não. Lógico. Não. A gente ia até pegar uma Cynthia e... Não. Você não confia? Não. Você não tá confiando errado. Acabou, né? O que o cara fez isso? Não. Não. Não tem nenhuma energia no deck pra gente. Ah. Deixa você ver. Tá doido. Tá louco, é? Tá doido. Tá chapado. Coitão. Pô. 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 Não. Como que o Rxard pode matar assim tão fácil o Gardeboy? Não é fácil? Não, não é fácil não. Tá bem difícil mesmo. Vai no videogame... É assim, uai. O que? Sei lá. Vai é? Eu já não sei. A Gardeboy é papel, amigo. O Silver é papel. Como assim? Você vai ficar de coroa. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. É possível. Não creio, não faz sentido algum isso Nossa esse turno, mano esse deck tem hora que é embaçado demais Eu não lembro se foi Kanis ou se foi Santiago Mas um dos torneios eu não comecei nenhuma partida, o outro com o outro eu comecei todas as partidas Você quer trazer Rechizard e quem? Tortureator de novo? Não, a gente tem o... Portureator Da mão no Portureator e... Espera ai, eu vou pegar o Girash ainda Depois a gente fica sem Girash Sim? Beleza Ligou Ligou Não é roubado esse deck? Que lugar Então, tá vendo, eu acho que essa é a Play Angle Basta você ter 5 mil reais pra montar o deck e pronto Ó, quem não jogar com o Shazam e tudo o deck 4 Rainbow? Não, Rainbow Rainbow Tem que ser Rainbow Tem que jogar com tudo Rainbow Não tem meu respeito Tem que jogar com tudo Rainbow Quentão em cada um Você abriu um ontem Eu abri um ontem Tem que jogar tudo Rainbow Ai depende da... não depende de mim né Jusson Depende Depende de mim não Jusson Depende, é só por causa Eu abri um lá em Goiânia lá do cara lá Você já pode comprar dele Compre sim Comprou na Playground Você abriu um e fechou o deck Tá fácil Não é assim não é disso Fácil demais A única chance de eu jogar em todos os Rainbow É o... eu falar pro... Não, vamos ver a gente dizer aí O que é jogador no Rainbow? Quero Fechou É a única chance Ó nós tomando ai O que ele tá fazendo Entregando a façota Mano De onde eu venho A gente chama o ex de Fugus? É, pois é De onde você vem? A gente chama o ex de Fugus? A gente chama o ex de Buiz? Ai 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 E o que ele vem de fazer? Mano ele chamou o Charizard pra dar... Cadê? Ele trouxe alguém Ah mano ele tá contando que vai tirar Bichyring Vai matar o Shazan na próxima turno E a gente não vai ter nada E a gente não vai ter nada Normalmente em que parte do que ele planejou tá dando certo Ou não, mas... Ah, Vajau o Girassi mata Sem Inja-x Não, 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 sem Inja-x Obrigada a gente Tipo... Não é maior que a gente baixar a gente? Não, não. Não, mas talvez fosse a única que ele tivesse Mas a gente não tem nenhuma chance da gente morrer pra esse bv-bust Ahn... parece que... O máximo dele é 200% Se ele vieresse com Kukui, Beast, Choice e Janser ele matava Zero máximo A gente acha que tinha que estar parando de jogar com esse deck A gente chega pra sexta game É muito rápido Pô, quem empatar com esse deck é trouxa Mais um... Não, perdão pelas palavras, mas... Vai ser dos meus, ele usa a moeda do Arceus e vai pedir por outro Perdeu uma jogada de moeda, mano A moeda do Arceus é muito forte Jogador de Mundial, ó Tem paciência, já põe a moeda do Arceus de cara Começamos com a bela Cynthia Peço Porter, turn one Eu tô pensando em tirar Cynthia e vou o quarto de aula Eu realmente conheço bastante Não Esse seria bem melhor É um mentira Olha aí Se a gente baixar um Shazam a gente vai tomar o E-Tentão Mas aí Mas aí o Shazam com o E-Tentão sabe o que ele faz? Ele bate de um traje com duas e mata Mano, por que que ele ligou energia no Papo o Coco? Eu também não tô sabendo ainda não Você não curtiu não essa play? Você não achou ousado não? Mano, ele vai dar Ener Switch Ele vai recuar esse bicho Olha lá Não faz sentido nenhum essa play Agora não fez mesmo Mas ele podia ter feito um 0 a hora Reguado Nossa Nossa Mas eu ganhei Shazam e Ki-A Ainda vem o Silix Ah mano, foda Não faz nada né mano Dá um Shazam e Ki-Au e é isso ai Você curtiu o deck ou não? Você curte esse deck ou não? Fala o seu nome dela Não é deck de idiota Esse ai é show de bola É só habilidade Shazam e Ki-Au Não é O que não tá jogando bola só é Silic de Forro Tô jogando bola nenhuma? Nunca dá pra usar Essa é a sua reflexão sobre o Hexazam Nunca dá pra usar o Silic de Forro A gente já precisou dele e ganhou por causa dele Meu ponto é que tipo Não tem aí Provencia da Eterna Você acha que o seu amigo vai fazer um Thunder Mountain agora? Ou ele vai dar o próprio Deus manjar na gente? Eu sei que a gente vai tomar um Algum momento do jogo e a gente vai tomar um Pertapa um pouco Um GX Então sei que momento O que a gente vai jogar agora? Quer ver o Escape Rubenard Switch? Mano, o cara fez nada Olha, mano, a gente com esse deck Compra bem demais Mano, eu não sei se é melhor a gente dar o Marshadow antes Marshadow antes então Acho que é melhor dar o Marshadow antes Pra tentar utilizar mais cartas Nossa mano O deck é roubado Não dá, não dá Não faz sentido Não é possível isso velho Não sei se dá o Welder ou... Dá o Welder Ah, dá o Welder Dá o estádio Dá o estádio Dá o estádio Não comprou Mas... Não pode vai dar Não pode vai dar Não pode Pode sim Pode sim Escape no Marshadow e... Escape no Marshadow e... Escape no Marshadow e... É isso Uhuuu 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 E aí? Lele Guzman? Morreu Só? É Show? Show Então é isso Olha essa... Essa cintia velha Mano, a gente não tem draw board Ah então eu sou do Silex Não, você não tem draw board Agora você gostou do Silex Pô, é que tem energia É que mudou o turno né Do turno passado pra esse turno é totalmente diferente Não tem energia A gente vai comprar 3 prêmios mano Por que esse draw board A gente vai comprar 3 prêmios mano A gente vai comprar 3 prêmios A gente vai dar um Heap É igual o seu amigo Sanchan Que postou um Twitter no meu próprio Super Sem ano passado ele falou É, joguei um League Cup aqui Não foi muito bem Porque poxa A minha decklist tava duas semanas atrasadas Como se ele tivesse um controle full Ué A decklist era boa Mas pra duas semanas atrás Essa semana já tá usando um a menos Um a mais É Então agora não É difícil É preciso Ele tá sendo... Não, ele tá pagando de massa Eu joguei um Cup com uma list Que eu acho que eu tinha Duas cartas de frente da Lua E eu perdi no top block Então, sei lá Tipo, onde eu quero chegar O meta muda e tal O meta muda, tudo bem Mas... O meta é a dinâmica Que nem necessidade É o nome disso Olha aí Essa palavra é 9 igual em que attack Ou essa palavra existe Não, eu acho que existe Olha aí 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 Soquinho, carai A gente errou A gente errou Acabou, né? Mano É isso, né? Qual que é a... Dificuldade Ultra easy, né? Pra novatos e tudo mais Que é jogar em alto nível Mas é... É a definição do Pay to Win No Pokémon TCG Jogando em alto nível É extremamente caro Montar esse deck no momento Eu acho que... Ganhar o torneio Não ganha A gente não vai ganhar o torneio Nesse momento É extremamente caro Montar só essa criança aqui Eu acho que não vai ganhar o torneio Porém... Sem dúvida É um deck muito caro Muito forte Então tá bom Cadê a cabeça? Tá certo Ó, vamos fazer uma conta por cima aí Abre a lista de novo aí Conta por cima Deve estar sobrando tempo aqui Cadê a Charizard de 160 Vou pegar a calculadora Não, eu não sei o preço das cartas Eles vão chutar por cima Depois da alguém que... 300 reais girashi Não, presa, vamo lá Vamo lá, vamo 100 por girashi Que acho que é o preço É, 300 reais ali 300 reais 3 girash Mas... Vamo chutar... 400... 450 vai Pra cada... 480 480 No meio termo Não, não, não Vamo pôr o Rainbow Tá louco 480 dos 3 girubais Não, tem que ser o mais caro Não, tem que ser o mais caro Não, tem que ser o mais caro 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 Quanto é o desenho forte? 160... 150... 150... Um... 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 Então é isso aí, 10 mil reais Dá 3.500 na verdade Porque teve um brother nosso aí, um cliente lá da Playground Que comprou o deck e deu 3.500 Valeu, é nóis aí Vou citar o nome não, mas foi bom Foi show Ele comprou o deck inteiro Tipo, com os trainers Não o Rainbow, com o Fuard Ele comprou desde as energias Os Cristal de Fogo, os tipo, tudo A Lily, a Lily Os Hirachi, tudo Mano, o cara fez um pedido O deck inteiro Não, ele já tinha algumas Não a 60, mas ele tinha tudo do fogo Ele comprou o Reds também, pra falar a verdade Ele comprou 4 Reds que não usa na lista Mas ele comprou 4 Reds Fuard também Mas os Cristal de Fogo As Soldadoras, Fuard Ah, ele comprou o deck todo Fuard Sim, foi 4 Cristal Rainbow 4 Soldadoras Fuard 4 Ex-Arts Fuard Você podia ter me falado isso Quando você começa a fazer a conta Olha aí Mas, pô, mas eu tava aqui, ué É porque o cara não é o deck É isso aí, galera A gente vai voltando aí Com o deck só em God Pô, peraí Peraí, volta Só vai encender um pouco Volta aqui uma imagem Que imagem é essa do X-Argent Essa é a imagem do booster Do kit, do pré-release E tipo, o que mais? Qual carta do X-Argent é assim? Nenhuma Nenhuma? Nenhuma Essa é a imagem do playmat E tal Uma imagem com esse trabalho A imagem A imagem secreta rara também não é essa Não vai ser de nenhuma Nenhum desses é É a segunda arte Também é do Mitsuhi Darita É a mesma arte do regular É o mesmo cara que fez a arte do regular Fez essa arte Mas não é a da carta Essa é toda cryo, né É toda no giz de cera que ele faz É bem bonito Todos deles O Pikachu Zé Crown também é muito fácil Que é a deles no torneio lá na arena Então é isso Gente, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço Guto, Gelfish É nóis, galera Fiquem com Deus aí Tudo de bom, é nóis Valeu demais Uh! Tchau